Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Trabalhando com Jesus do Versário. Hoje nós estamos na nossa aula 11 e ela falou sobre o papai. Então, nós vamos convidar vocês para chamar aí na família de vocês o papai da nossa criança ou a pessoa que representa a figura do papai para ela. Pode ser um vovô, um titio ou qualquer outra pessoa que com muito amor e carinho desempenhe esse papel tão importante. Combinado? Então chama essa pessoa especial aí. A nossa aulinha de hoje gostaria muito que você papai ou pessoa especial que faz esse papel tão lindo brinque com a sua criança e esteja ali presente e lembrando-a do que foi falado na aula durante nosso Aprendendo com Jesus lembrando que Jesus também teve um papai e que todos nós temos um papai que é o papai do céu que é Deus nosso pai, que é um pai misericordioso, bondoso, amoroso, que está presente constantemente nas nossas vidas. Então, converse com a sua criança, fale para ela. E se você, papai, puder, lembre a sua criança do quanto você é feliz por poder recebê-la como pai. E para as nossas sugestões de atividades de hoje, a gente vai fazer uma proposta que a gente sempre lembra aqui durante as nossas sugestões, que é de treinar a autonomia, de dar autonomia para o seu bebê, para estimular ele a desenvolver o máximo de movimentos que ele possa. Então, ao invés de nós darmos os brinquedos na mão do nosso bebê, da nossa criança, a gente vai avaliar aí o que ele já consegue fazer para que a gente deixe os brinquedos posicionados de uma forma que esteja em algo a mais. Então, se o seu bebê senta, mas ainda não é gatinha, tem tipo uns brinquedinhos um pouco mais distantes, ele vai tentar se movimentar para chegar até o brinquedo. Se o seu bebê está aprendendo a sentar, você pode estimulá-lo a olhar para cima, fazer o controle cervical, olhando, seguindo o brinquedinho com o olhar, tentando equilibrar os membros superiores para pegar um brinquedo. Você pode ajudá-lo a levar o brinquedo para um lado e para o outro. O importante é que o movimento do seu bebê seja livre. Deixe ele expressar o que ele quer fazer. Se o seu bebê já anda, deixe os brinquedos mais distantes e, ao partir do momento que você vê que ele olhou para o brinquedo e se interessou, ajude-o a ir andando até o brinquedo. Então, a proposta dessa atividade que parece tão simples é ajudar o seu bebê a se desenvolver com autonomia de movimento. Então, deixe ele explorar o que ele é capaz. E você vai perceber que o seu bebê é muito mais ativo do que parece. A nossa segunda proposta de hoje, ela é a mesma proposta e convite que a gente fez para as mamães na aula das mamães. Traga fotografias, álbuns, fotos que tenham o papai esperando essa criança, o papai com essa criança no colo, o papai brincando com essa criança ou aquela pessoa que representa o papai. Então, vamos mostrar para essa criança o quanto a figura dessa pessoa é especial. Mostre essa criança nas fotos junto com o papai, relembre momentos especiais. Isso é muito importante. E lembre também de fazer atividades juntos. Aproveite esse momento para a gente fazer, por exemplo, um alongamento juntos. Então, essa é uma outra sugestão. Você pode, por exemplo, deitar o seu bebê, colocando uma almofadinha na cabeça do seu bebê, e aí, deixe ele confortavelmente aqui assim, com uma almofadinha na cabeça, por exemplo. E aí, a gente pode fazer alguns exercícios de alongamento. Por exemplo, levar a mãozinha e o bracinho de um lado para o outro do corpo. Então, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E a mesma coisa a perninha. Você pode levantar a perninha, ó, para a direita, para a esquerda. Você pode, né, aproveitar aqueles movimentos que a gente falou da Chantala, e ir fazendo, ó, enquanto uma mão sobe, a outra desce. Pode usar um óleo de bebê para isso. Nesses momentos de massagem, de alongamento, de esticar o bracinho, vai conversando com o seu filho, com o seu filho, falando desse amor que você, papai, sente por ela, que você, vovô, titio, irmão, sente por ela, né? Sempre assim, uma mãozinha sobe, a outra desce. Uma sobe, a outra desce. A mesma coisa com a perninha. Uma outra atividade que a gente pode fazer é pegar ela com a mãozinha direita, levantar a perninha da sua criança e ajudar ela com a mãozinha contrária a puxar o pezinho. Você também pode brincar de ajudar a sua criança a levar o pezinho até perto da boquinha, se ela conseguir. E vai fazendo esses movimentos com muita delicadeza, com muita tranquilidade, dentro dos limites do seu bebê. Se estiver confortável, ok. Se você sentir que ele não está gostando, você para, tá bom? Essas são algumas atividades que elas são, né, inspiradas aí na chantala, que são aquelas massagens que a gente já falou em outras aulas. Então, aproveite esse momento pra se conectar com o seu filho, com a sua filha, né? Uma última sugestão de brincadeiras é que você possa pegar os seus filhos pelos joelhos, colocar ele sentadinho aqui e com a mão, ó, sentadinho como um balancinho, com a mão no peito, cuidando da cabecinha. Isso é uma atividade só para os bebês que já conseguem sentar e controlar o seu pescocinho. Você coloca a mão no peito e podemos cantar uma musiquinha, embalar o seu bebê numa musiquinha. E ele vai ficar sentado aqui no braço como uma cadeirinha que vai embalando pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E assim você pode cantar uma musiquinha. Alegrinha, alegrinha dourada Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrinha, alegrinha dourada E por aí vai. Aproveite esse momento, papai, pra estar bem pertinho do seu filho, da sua filha. E curta bastante.